Bondido a sude, veio e abalou Gritou, gritou, sudão, geral zoou Bonde do a sude, veio e abalou Gritou, sudão, geral zoou Gritou, sudão, geral zoou Gritou, sudão, geral zoou Bonde do a sude, veio e abalou Gritou, sudão, geral zoou Bonde do a sude, veio e abalou Gritou, sudão, geral zoou Bonde do a sude, veio e abalou Gritou, sudão, geral zoou Bonde do a sude, veio e abalou Gritou, sudão, geral zoou Bonde do a sude, veio e abalou Gritou, sudão, geral zoou Gritou, sudão, geral zoou Gritou, sudão, geral zoou Bonde do a sude, veio e abalou Gritou, sudão, geral zoou Gritou, sudão, geral zoou Gritou, sudão, geral zoou